Fala galera, sigo aqui improvisado, mas bora lá, vamos a todos os spoilers de O Jogo da Morte. O filme começa do lado de fora de uma mansão em Catskills, com um grupo de amigos de faculdade. Hayley, Grant, Paxton, Paige, Elise, Madeline e também o Lucas. Eles alugam o local para passar o aniversário de Elise. Enquanto eles jogam um joguinho, Harriet e Grant, que já estavam namorando, siliciosamente deixam escapar para os seus amigos. Grant para os homens e Hayley para as meninas, que eles terminaram o caminho para a mansão, pois sentem algo que seu relacionamento estava se movendo em direções opostas. Cada um querendo uma coisa do relacionamento. Depois de ficar sem cerveja, os amigos procuram pela casa em busca de bebidas escondidas, até encontrar um quarto restrito. Eles encontram uma série de artifatos antes de encontrar uma caixa de madeira com uma roda do zodíaco. Dentro dela há um baralho de cartas de tarot pintado à mão. O grupo convence Hayley a fazer leitura, já que ela tem conhecimento de cartas de tarot. Apesar de sentir que pode haver algo errado, Hayley segue em frente. Ela começa com Elise, que recebe o cartão da alta sacerdotisa, com a leitura de que ela vai subir uma escada, mas é avisado para diminuir a velocidade. Madeline pega o enforcado e fica sabendo que seu signo do zodíaco, Peixes, tende a fugir do perigo. Peixe fica com o mágico e é informado de que uma mudança está chegando no seu futuro. Lucas fica com o Eremita, sendo informado que vai receber grande riqueza e possível amor. Ele e Madeline são sugeridos que gostam do outro. Paxton pega o The Fool, embora lhe digam que ele vai apoiar seus amigos de maneiras inesperadas. Hayley faz a leitura de Grant, apesar dele não querendo jogar, e ele recebe a carta do diabo, sendo avisado que pode perder alguém mais próximo dele. Hayley faz a própria leitura e recebe a carta da morte, pois ela diz que o amor vai ser a sua morte. Momento depois, uma série de imagens mostra algum tipo de antigo despertar do mal acontecendo. O grupo sai da mansão e retorna para o campus. No caminho de volta, Lucas para em um posto de gasolina e ganha 700 dólares e uma raspadinha. Depois de voltar para casa, Peixe e Elise conversam no telefone. Elas estão namorando, antes que Elise ouça barulhos estranhos vindos do seu sótão. A escada desce e ela vai investigar. Elise vê uma sombra se movendo e olha para baixo, por um momento antes de olhar para cima e ver nelas acessas por toda a parte. Elise, então, é recebida por uma visão monstruosa da alta sacerdotisa de sua carta, fazendo ela cair da escada. A suma sacerdotisa, então, começa a bater a escada no corpo de Elise, até que ela seja esmagada e empalada. Os amigos de Elise, especialmente o Peixe, lamentam sua morte. Hayley fica com ela e tenta confortar, dizendo a Peixe que ela começou a ler tarot quando sua mãe estava com câncer. Hayley tentou encontrar qualquer leitura que indicasse boa sorte, só que cada leitura que ela fazia resultava em morte. Lucas leva Madeline de volta para casa. Embora pareça que eles possam atuar até na parte romântica da leitura, eles apenas se abraçam antes de Lucas ir para a estação de metrô. Ele, então, é assombrado pelo Eremita, que o persegue para a estação antes que ele acabe vagando por um pátio ferroviário restrito. O Eremita encurrala Lucas com um trem inativo e o assusta, fazendo ele cair e ser atropelado por um trem que estava na direção. Hayley começa a perceber que as mortes de Elise e Lucas correspondem às suas leituras de tarot. Depois de fazer algumas pesquisas, ela descobre que uma mulher, Alma Armstrong, tem algum conhecimento e ligação com mortes relacionadas às leituras de tarot. Hayley vai com Grant Paxton Page e Madeline para visitar Alma, que inicialmente rejeita conversar com ele até que Hayley lhe conte o que está passando. Alma os traz rapidamente e determina que as mortes estão ligadas, sim, às cartas de tarot, muito específicas provenientes da mesma caixa que foram encontradas. Ela conta aos adolescentes que sempre que as pessoas fizeram leituras com esses cartões, todos morreram, sendo Alma a única sobrevivente de uma série específica de mortes em Londres. Alma continua explicando que as cartas surgiram em 1700, quando um conde rico chamou um astrólogo para fazer uma leitura, pois sua esposa e filho estavam muito doentes. O astrólogo só conseguiu fazer as leituras que resultaram em morte. Quando a condessa e seu filho morreram, o conde acusou o astrólogo de bucharia e fez com que seus homens enforcassem sua filha. Em sua raiva e tristeza, a astróloga amaldiçoou as cartas e cometeu suicídio, prendendo seu espírito às cartas e fazendo uma leitura sobre o conde e seus homens. Isso levou às suas mortes horríveis. Alma sugere aos adolescentes que encontram o baralho e destruam. Page remarca a mansão para que eles possam encontrar o caminho de volta e destruir conversa. No caminho, os adolescentes começam a temer qual deles vai ser o próximo. Quando eles atravessam uma ponte, o carro de Grant começa a desacelerar antes de finalmente desligar. Madeline então vê a imagem de um carrasco aparecendo na janela embaçada e percebe que ela é próxima. Enquanto sua leitura dizia que pessoas como ela tentem fugir do perigo, os outros sugerem fazer o oposto do que a leitura dizia para evitar as suas mortes. Só que Madeline sai correndo do carro de qualquer maneira e Hayley corre atrás dela. Grant, Paxton e Page fogem do carro quando outro espírito começa a atacar. Madeline corre até que um enforcado abaixa o laço e agarra pelo pescoço, pendurando ela efetivamente na frente dos seus amigos. Enquanto Hayley, Grant e Page decidem voltar para a mansão, Paxton os abandona e volta para o campus. Lá, ele é perseguido pelo Defun, que o persegue até o prédio enquanto riu loucamente. Paxton entra no elevador enquanto a máscara do louco muda de expressão. O bobo entra no elevador e parece avançar em direção a Paxton. Os outros três voltam para a mansão e encontram o deck. Eles jogam na lareira, mas descobrem que as cartas delas não queimam. Alma chega para se juntar a eles e ajudar. Eles tentam realizar uma sessão onde Alma tentaria entrar em contato com o espírito do astrólogo. Isso resulta no astrólogo fazendo a leitura da Alma, tirando a carta seis de espadas. Alma é puxada para a escuridão e mais tarde reaparece morta com seis espadas nas costas. Hayley e Grant fogem enquanto Page é separada do grupo e perseguida pelo mágico. Ela se encontra em uma audiência onde o mágico a usa como sua assistente involuntária. Page fica presa em uma caixa e acaba serrada no meio. Hayley e Grant se escondem enquanto esperam que seus assassinos venham buscar eles. Ela conta a ele que antes de começar a namorar, ela fez uma leitura que dizia que o relacionamento deles não daria certo, só que ela ignorou. Antes de terminarem, ela fez outra leitura e ouviu a mesma coisa. Logo, o diabo aparece para puxar Grant através de uma janela, enquanto Hayley é perseguida pela morte. Hayley chega ao convés e decide que a única maneira de reverter a maldição é fazer a leitura do astrólogo. Ela faz isso e desenha a carta da morte no astrólogo, mas usa isso como uma oportunidade para deixar de lado sua dor pela morte de sua mãe, ao mesmo tempo que tenta convencer o astrólogo a deixar de lado sua própria dor pela filha. Grant chega para proteger Hayley enquanto uma onda de energia faz com que o espírito do astrólogo seja destruído enquanto as cartas pegam fogo. É mostrado um rápido vislumbre do astrólogo se reunindo com sua filha na vida após a morte. Hayley e Grant saem da mansão de mãos dadas quando veem um carro se aproximando. Eles temem que seja outro espírito, até verem que é Paxton, vivo e bem, emergindo lá no carro. Eles o abraçam e percebem que sua leitura de como ajudar seus amigos de uma forma inesperada também se tornou realidade. No caminho de volta, ele explica que sobreviveu porque seu colega de quarto, Todd, abriu a porta do elevador e fez com que o louco desaparecesse. Com a maldição acabada, Grant diz que era possível para eles mudarem seus destinos. Ao que Hayley responde-se, Foda-se o destino. Então, galera, esses aqui foram todos os spoilers de Outra da Morte. A crítica completa sem spoiler já está liberada aqui no canal também. Coloquem embaixo nos comentários. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, vivo o sonho aqui!